Bom, minha gente, momento super especial, eu como um aspirante na arte, vou me pedir escrever, lançando meu livro hoje aqui na livraria Martins Fontes, o livro é do lado de cá, é uma grande oportunidade que eu tenho de falar um pouco sobre tudo o que eu passei, sobre a minha vida, carreira, ensinamentos, família, até a chegada do meu filho Lucas. Achei, sobre a minha vida, carreira, ensinamentos, família, até a chegada do dia. Bom bem! Bafaníssimo! Tamo junto. Não podia faltar nesse evento. Eu sei que é um cara que mora no meu coração, de verdade. Um cara batalhador pra caramba. Um vencedor, graças a Deus. Então, sabe que pode contar comigo, pra tudo. Márcio Alida, parabéns. Sabendo que seu livro é um livro. Eu fiz essa nova sua carreira de autor, né? Você escreve muito bem. Você é um artista completo, né? Canta, dança, interpreta. E agora lançando um livro. Parabéns. Te amo muito. E estou muito feliz de estar ao seu lado. E agora com essa coisinha preciosa que tem na nossa cidade. Todo mundo, meu nome é Fabio Ponte. Eu sou empresário da Minamese. Eu estou aqui pra prestigiar mais um sucesso aí do meu filho negro. Foi o desejo de toda a sorte do mundo Felicidade, com certeza em 2012 Vamos escolher grandes fundos Valeu, caralho Andrézão, Cupim na Mesa Eu tô muito feliz, tô aqui Torcendo, vai ser um grande sucesso Se Deus quiser, sabe que eu sou Ser um fã e ser um irmãozão Beijo, velho, valeu Alô, galera do Cupim na Mesa Sou o Mamedo do Marcona Cueca Felicidade de estar aqui falando com vocês Venho aqui prestigiar o meu irmão, meu brother, André Marinho Tamo junto no mesmo escritório da Black Pair Eventos Que eu vou dar um grande beijo pra vocês Sucesso e feliz 2022 pra todo mundo Tamo junto, na mesma caminhada, na mesma trilha Que é difícil, mas é praterosa Grande abraço, coração Filme com a fé Eu sou o Andy Santamou Eu sou o Dr. David Van Bastos E fico muito contente por ter proporcionado ao André Marinho Com a confecção do livro Do lado de cá Então, todos os momentos de grande alegria Reunindo os amigos Contando aí esses calmos aí São muito importantes, amigas Muito obrigado Valeu! Amigas 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 Amigas